Fala galera, Vitor Semeghini aqui e vamos dar continuidade agora a nossa aula de anatomia no torso masculino. Beleza, então pra gente continuar e ter uma visão melhor do que a gente vai trabalhar e a cabeça, nem os braços nem as pernas interferir no resultado, eu vou esconder aqui, tá em polygroups diferentes, eu vou desabilitar aqui a line pra gente conseguir ver melhor. Pra fazer polygroups, né, lembrando que você vai fazer uma máscara e tudo que tiver dentro dessa máscara, se você apertar CTRL W, você torna aquilo um polygroup só. Aqui no caso já tá separadinho no pé, na panturrilha, na perna, na parte do tronco, dos braços e da cabeça. Essa separação é o que for melhor pra você, tá, não é uma regra que seja desse jeito aqui, tem gente até que modela em partes diferentes, eu prefiro fazer tudo junto, já pra pensar sempre na transição de uma parte pra outra. Beleza, então fica assim ó, o seu critério de como trabalhar com os polygroups. Aqui eu vou segurar CTRL SHIFT, clicar no tronco pra isolar só ele, como tá com polygroups, né, separado, ele já vai esconder todo o resto. Lembrando que eu não deletei, eu só escondi, se eu apertar CTRL SHIFT e clicar fora, ele volta, isso pra qualquer peça, se eu quero isolar só a cabeça, CTRL Y, opa, CTRL SHIFT clica, né, ele isola, CTRL SHIFT clica fora, ele volta todas as peças. Isso também serve se você apertar CTRL SHIFT e tiver correct select, né, se você fizer uma, como se fosse uma máscara, né, verde assim, você isola somente aquele pedaço, CTRL SHIFT clica fora, ele volta. Se você segurar CTRL SHIFT out, você faz a caixa vermelha, que você vai esconder aquele pedaço. Também pode funcionar, tá, eu prefiro trabalhar com polygroups assim, ao invés de tá utilizando aquilo lá, não precisa ficar toda hora fazendo máscara certinho aqui no braço, só CTRL CLIC, como já tá feito, ele já isola, beleza? Mas pra gente focar nessa primeira parte, nessa parte aqui. Se o seu tiver desabilitado aqui e não tá mostrando essa parte de dentro, você precisa vir aqui em Display Profits, tá, e habilitar esse Double. Se o seu tiver desabilitado, ó, você não vai conseguir enxergar as faces internas do seu modelo, às vezes é meio chatinho isso. Então habilita o Double e ele vai aparecer ali, ok? Então, vamos seguir. O que a gente pode fazer, né? Continuar o acabamento, tanto das costas quanto da parte da frente, pensando sempre em referências. É legal você sempre ter algumas referências bases, lógico, não sempre a mesma e tal, mas algo que você possa se basear. E aqui tem uma referência que eu gosto muito, do Adam Scott, né? Isso daqui é muito boa referência dele, quando a gente tá trabalhando com o torso masculino, né? Com a anatomia geral masculina. Ele é bem interessante, tem os músculos bem marcados. Se você quiser fazer, por exemplo, algo mais forte, a gente tem do Pracashan, o Arnold Schwarzenegger. Tá bem fiel esse modelo dele, então eu gosto sempre de estar observando. Claro que o Arnold Schwarzenegger, ele é um caso já extremo, né? Assim como vários bodybuilders hoje atualmente. Mas umas questões de proporção do Arnold, principalmente, ela é um pouco diferente. Lembra que eu falei que a distância do peitoral, né? Era a mesma distância pro umbigo do homem? Aqui dele já não é, por quê? Porque ele tinha essa parte muito extensa. Então, claro, a gente tem variações de ser maior ou menor, né? Mas você tem que ter certeza que isso não é uma desculpa pra você tá fazendo errado. Você fez aquilo porque aquele personagem, aquele likeness ou aquele estudo que você fez, o personagem tem o peitoral maior. E não foi porque você simplesmente errou, tá? Então, toma cuidado aí pra botar desculpa, hein? Esse daqui também, Joaquim Palacios. Eu gosto desse modelo dele, principalmente por causa dos braços, né? Acho que tem uma estrutura muito forte aqui, em questão anatômica. Mas vamos se basear nesse daqui. A ideia é fazer um cara mais genérico e não um bodybuilder. Vamos se basear aqui no Adam's Cut. Uma coisa que a gente pode melhorar. A gente pode começar a colocar volume no peitoral, saltando um pouco mais também os ombros e dando volume nos músculos do trapézio, né? Nessa região aqui das costas. Tudo isso pra ir fazendo marcações e a gente gerar volumes pra fazer os demais músculos. Voltando lá no ZBrush. O nosso a gente percebe que ele tá bem magro. Se você ver aqui nessa visão, olha, ele tá meio reto aqui. Tá? Então a gente pode colocar volumes. Volumes você pode fazer tanto com o Clay Buildup ou com o Move mesmo. Eu gosto de estar sempre utilizando os dois. Pode até desabilitar o Polygroup, né? Não tem necessidade de ficar habilitado. Eu só quis mostrar pra vocês a marcação mesmo. Vou colocar uma corzinha mais assim. Sempre legal você ir modelando como se fosse pensando nas fibras dos músculos, né? Então não fazer... Sair fazendo um negócio assim, pôr um negócio assim, pôr um negócio assim, sei lá. Cortando tudo pra não ficar meio bagunçado. Então sempre é legal tá pensando na onde essa fibra tá indo e pra onde ela vai, sabe? É importante olhar em todas as perspectivas, ó. Então esse caroço aqui a gente não tem, né? A gente tem um volume, mas não tem esse caroço. Ainda mais pra um cara com essa estrutura. Então, deixar uma coisa mais linear. Marcar um pouco mais aqui o... Anocleidumastoid. Mas depois quando a gente tiver focado na cabeça e tal, né? Nessa junção, né? A gente trabalha melhor ali. Sempre olhando a referência. Vou voltar aqui as pernas. Pra gente fazer melhor essa região aqui. Nota que o modelo vai meio que ter uma escadinha aqui, né? Um chanfradinha. E vai fazer um arco, né? Ou quase reto. É um arco quase que não... Dependendo de ser reto e não assim. Tá? Quem costuma iniciar no desenho, coisas do tipo, faz um arco pra dentro. E esse arco pra dentro meio que, né? Não existe. Porque você tem um músculo. Esse músculo vai ligar de um ponto a outro. Então, ele vai fazer reto. O máximo que ele vai fazer essa curva é porque você tem informações de baixo que tá jogando o músculo pra fora. Então, você vai fazer esse arco. Mas pra dentro não tem, né? Não tem nenhuma força que jogue o músculo e o músculo faça essa curva. Ok? Então, toma cuidado com isso daí. Então, aqui, vamos fazer melhor essa marcação. Gosto de fazer com o Dan Standard, né? Aqui é uma marcação. E um arco. Pode jogar esse arco com o Move também. Aqui depois a gente tem que tirar informações. Posso até fazer isso agora. A gente pode ter que colocar uma tanguinha ali depois nele pra não ter que ficar modelando. Suavizado aqui nessa região onde a gente só colocou massa, né? Marcar um pouco. Ainda vou continuar marcando. Eu gosto de ter essa marcação visual aqui. Essa informação, né? Tá mesmo pra depois puxar o serrátil ali. A gente pode já dar uma mexida nele. Tira a informação, dar uma cavadinha ali. Posso até colocar um pouco mais de resolução, talvez. A gente chegar melhor em um resultado mais concreto, né? Vou ver quanto que tá de Dynamesh. A gente já tá até com bastante de Dynamesh. Vou puxar só mais um pouquinho. Assim, bastante pro meu gosto, tá? Vai de cada um. Aqui tem uma parada importante pra gente observar. Pegar uma referência do serrátil. Porque o que acontece? A galera costuma modelar isso sempre em projetos, em estruturas trançadas, né? Como assim trançado? O cara pega, vem aqui pra modelar e ele nota que na referência tá assim. E todos os serrátil, né? Que é a musculatura que a gente tem aqui. Ele faz isso. Ele trança. Um exemplo aqui. Esse daqui, por exemplo. A imagem tá pequena, mas dá pra gente observar aqui. A gente tem essa parte de musculatura. De musculatura não, né? A parte do osso ali, estrutura óssea. E aqui a gente tem a parte do oblico, né? Sempre uns gominhos ali. Oblico não, desculpa. Serrátil. Então, o oblico fica aqui. A gente tem a parte do serrátil trançando ali. Mas acontece, quando você tá com o personagem parado, sim. Esses músculos trançam. Mas quando o personagem está, por exemplo, com o braço levantado. Ou em alguma posição com o braço esticado. Pra cá, assim, por exemplo. O que acontece é que essa musculatura aqui vai rotacionar, né? Junto com a estrutura óssea. E ele não vai ficar mais trançado. O que vai acontecer é que ele vai ficar retinho assim. Tá? Como nessa referência aqui. O cara tá tirando foto de si mesmo, né? Então, provavelmente, ele tá com o braço levantado aqui. Mais ou menos assim, né? Tirando a foto aqui. Vamos imaginar. E por ele estar levantado, ele rotaciona a escápula lá atrás. Rotaciona toda a estrutura. E essa estrutura levanta. E o que antes era assim, passa a ficar assim. Tá? Então, é legal estar observando isso. Não é sempre que você modelar o personagem que vai estar com o serrátio trançado. Beleza? Aqui, nesse caso, vai ser interessante. A galera costuma perguntar quantos músculos do serrátio costuma aparecer. Geralmente, a galera modela de 3 a 4, né? Mais correto 3, assim. Que a gente vê mais em modelagem. 3 músculos ali já é o suficiente. Então, você faz um maior ali em cima. Uma estrutura maior. Uma média. E uma bem pequenininha ali embaixo. Só marcação mesmo. Depois a gente vai fazer melhor essa estrutura. Começar a utilizar bastante o Move. Sempre fica atento na luz e sombra. Só que você vê que tem um brilho nessa região. Isso significa que esse ponto aqui está alto. Né? Como ele consegue ver. Que nessa região aqui você tem uma tonalidade um pouco mais escura. Então, eu sei que aqui ele está caindo. E é o que eu quero. Baixar um pouco o espeitoral. Conforme eu estou modelando aqui. A modelagem é muito ajuste, tá? É você ir olhando, identificando o que você está fazendo, né? E ir pegando proporções. E sempre arrumando. Nunca é tarde para você fazer ajustes. Aqui no meu, eu estou com a sensação que o peitoral está um pouco curto em relação a todo o meu abdômen. Eu também tenho um lance que o umbigo fica quase na linha ali um pouquinho mais baixo que a linha da costela. E o meu aqui, eu sinto que ele está bem abaixo. Então, eu posso levantar um pouco essa região aqui. Com isso, eu já diminuo esse espaço. E meio que igualo no espaço ali do peitoral. Aí já fica mais agradável. Lembra que os músculos, né? Eles são massas redondas e tal. Então, cuidado para fazer essas retas assim, onde você tem curvas. Então, sempre tenta deixar o músculo cheio. Com anatomia sim, claro que o personagem vai ter músculos cheios. Não vai ser do nada. Você tem um peitoral, um abdômen, sei o que não sei o que. Tudo bem que a gente ainda vai dar uma arrumada. Não vai deixar tão marcado assim, né? Mas, do nada, o personagem vai... Bom, tem um músculo quadrado sem muito desenvolvimento, né? E tal. Então, toma cuidado com isso. Você tem que manter uma harmonia entre os músculos. Não adianta você meter um peitoral inchado do cara. E aí você não coloca, talvez, um braço, a altura, uma coisa assim. Vai ficar parecendo que ou o cara tomou uma bomba, né? Ou você fez a errada anatomia. Então, fica atento aí. Inicialmente, isso aqui já basta. Daqui a pouco a gente vai para o deltoide. No deltoide a gente vai fazer as repartições e tal. Mas aqui já, por hora, já ajuda a gente. Agora, dando continuidade, né? Vamos um pouco para as costas. Mexendo bastante aqui. Já mudou bastante coisa. Se a gente ver aqui na timeline, né? Desde a blocagem de landmarks que a gente tinha, certo? A gente foi estruturando, fazendo ajustes. Colocando volume, musculatura. Musculatura abdominal, peitoral, né? Colocamos volume ali na parte do osso também. Demos uma modificada ali no pescoço e no ombro. Mais uma arrumada no abdômen e paramos por aqui, né? Vamos dar continuidade agora na parte das costas. Não demos tanta atenção até agora. Vamos dar uma agilizada aqui nela. Primeiro, lembra que eu falei que nessa região aqui tinha três músculos, né? Uma caixinha com três músculos. Esses músculos é o infraespinhal, né? O redondo menor e o redondo maior. Então, o infraespinhal vai ficar aqui nessa região aqui, tá? E aí você vai ter o redondo menor, que ele vai pegar aqui nessa região. E o redondo maior vai pegar toda essa região aqui de baixo. Pintando em outras cores aqui. Esse daqui seria o redondo maior, redondo menor e o infraespinhal. Beleza? Então, depois, a gente vai ter a grande dorsal. Vai pegar toda essa região aqui. A gente tem o trapézio, né? O trapézio descendente aqui em cima. E o trapézio, o rabo do trapézio aqui embaixo. E o deltóide posterior, né? Que vai fazer a ligação aqui nessa região. Vou começar a colocar esses músculos. Se você quiser, pode colocar o braço aqui, se for ajudar você. Eu gosto de colocar ele quando você mexe nas costas, porque ele me ajuda a entender um pouco pra onde vai o deltóide posterior. Então, a gente vai pegar aqui essa região. A gente tem uma gordurinha aqui que junta o tríceps. Cuidado, não vai fazer marcação assim, ó. Tá? Isso daqui não existe. A gente vai ter uma leve dobrinha aqui. Se você analisar aquele concept, ó. Você tem aqui essa mesma dobrinha. Começa aqui e entra aqui. Beleza? Aqui, ó. Mesma coisa nessa região. Vou colocar um pouco de volume pra ele. Vou colocar aqui a marcação do infrã espinhal. Agora o redondo maior. Aqui é uma anatomia superficial, tá? A gente não tá falando de músculos profundos nem nada. É músculos superficiais. E aqui, o redondo menor. Fazer a marcaçãozinha certinho. Beleza? Olho todos os ângulos, né? Pra ver se você não fez uma coisa extremamente saltada. Aqui eu acho que tá um pouquinho saltado. Posso dar uma recuada. Agora a gente vai pro... Pra grande dorsal. As fibras, né? Do grande dorsal. Ela vai vir dessa direção aqui. Passando aqui, ó. Né? Só que nessa região que mais salta. Principalmente em bodybuilders. Você vê o... Aquele conceito do Arnold Schwarzenegger. Você vai ver, né? Uma massa muito grande aqui. Ele não vem limpinho até aqui embaixo. Isso porque esse acúmulo aqui de musculatura, né? Ele é bem maior. Depois aqui pra baixo você vai ter, assim, mais a... O rabo do músculo, né? A parte do tendão, um tendão ali. Então você acaba não tendo tanto volume. Só nessa parte de músculos mesmo. Então dá a sensação, às vezes, que o músculo vem daqui e vai pra lá. Né? Mas na verdade, ele vem aqui e vem puxando pra lá. Beleza? São coisas, assim, que... Só pra gente entender, né? Mas na questão da modelagem aqui, tanto faz se você fizer esse volume de assim ou esse volume de assim. Né? Só pra entender meio que a origem e a inserção ali do músculo. Fazer uns dois volumes aqui. Fazer uma marcação, né? Um pouco mais suave. Vou cortar um pouquinho aqui. Então a gente já tem todos os volumes, né? Do... Os volumes principais dos músculos das costas. Vamos dar uma suavizadinha. Entender melhor o que tá acontecendo. Vou dar essa estrutura um pouco mais pra cima. Tá muito... Pra baixo ali, tá? Automaticamente. Como eu puxei bastante, né? Deu uma estragada aqui. Vou dar uma ajustada. Vou esmofar tudo e colocar os volumes aqui. Redondo maior, redondo menor. E o freio espinhal. Gosto de fazer umas quebras assim. Já meio que pra... Saltar, né? Volumes de músculos. E... Dar uma sensação de... De pele mesmo, né? Que tá tipo... A pele tem peso. Tudo tem peso. Então eu gosto de colocar essa informação. Dá uma enlarguecidinha. Pra aparecer um pouco aqui. Vamos na parte da frente. Beleza. Pra gente finalizar essa etapa do tronco masculino, né? Eu vou colocar só a informação aqui do deltoide. Pra depois ficar mais fácil pra gente partir pros braços. Né? Quando a gente for partir pros braços. Então eu já vou fazer aqui marcação. Então... Beleza. Aqui no... No deltoide. O músculo é separado por três. Né? O grande deltoide. O ombro, né? Por três deltoides. Então o anterior. Que o anterior ele fica aqui na frente. O braço. Beleza. Esse daqui. Depois a gente tem o deltoide medial. Que é no centro do ombro. E o posterior. Que a gente acabou de marcar mais ele ali, né? Nessa etapa aqui das costas. Que é esse músculo aqui. Beleza? Então... Indo lá pro ZBrush. A gente vai fazer essa marcação. Gosto de começar também a marcação com o Down Standard. Sempre, sempre quando eu vou marcar uso o Down Standard. Ele é muito bom. Vou jogar esse ossinho que a gente tem aqui. Um pouquinho pra trás. Pra acompanhar. Pra ele ficar ali no centro. Uma esmufadinha. Pra deixar mais redondo esse músculo. Mais enxadinho. Claro. Visualmente você acha que tá estranho o braço do tronco. Porque no braço a gente nem relou nele ainda, né? Tá sem musculatura. Sem nada. Então foca o olhar. Só nessa estrutura aqui. Beleza? Eu vou fazer junto com os braços. Posso até tirar a perna aqui, ó. Posso até tirar essa região. Trabalhar só nessa daqui. Eu quero fazer a transição, né? Do deltóide pro braço. Então eu preciso ver o braço. Vamos fazer as marcações, né? Os riscos. Dividir o músculo em três partes. O primeiro eu vou fazer aqui. Tem que lembrar que a galera acaba esquecendo, não, modelando, né? Fazendo o músculo redondo, assim. O deltóide redondo. Toma cuidado com isso. Aqui, depois desse pequeno ossinho, né? Essa bolinha que a gente tem aqui. A gente vai ter o acrômio, tá? O acrômio, ele é basicamente um quadradinho de osso. Uma estrutura que a gente tem aqui, né? Que ele vai gerar meio que uma reta nessa parte do deltóide. Fazendo com que o volume comece a partir desse ponto. Beleza? Então, e salta mais, né? Acaba saltando mais essa pontinha do osso que a gente tem. Geralmente, mais marcado em pessoas mais magras, né? Pessoas mais magras tem muito isso daqui. Pessoas mais fortes ou mais gordinhas, nem tanto. Dá uma baixadinha aqui nele. Mas o importante é, olhando de frente, a gente ter essa escada do trapézio, né? Que vem, faz uma curvinha aqui. Tem essa reta. Essa reta aqui que é interessante pra gente. E depois começa o volume do deltóide, tá? Então, a gente já tem ali uma reta. É basicamente ali, ó. Um plano. Beleza? Pode já, com o move mesmo, saltar melhor isso. Jogar um pouquinho mais pra cá, um pouquinho mais pra cá. Fazendo alguns ajustes. E olha lá, ó. Já começa a sair. E agora que tá meio que blocado os volumes dos deltóides, a gente vai começar a colocar a estrutura de um por cima do outro. Como assim um por cima do outro? O deltóide posterior atravessa esse agião, vem passando desde aqui de trás, vem, 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 vem. E ele acaba ficando um pouquinho por cima do deltóide medial. Então, bem pouquinho, que é o que causa aquele meio que rabinho, né? Que a gente vê, ó, vem descendo o músculo. Pode até com o move mesmo, pra gente não ficar adicionando mil massas. A gente vem com o move aqui, dá uma abaixadinha no deltóide. E eu queria ali uma massa. Como a gente abaixou um pouco o peito, né? O deltóide acabou ficando muito em cima. Lembra daquela linha que a gente comentou lá no início de landmark, em que a base do ombro, né? Ele fica na base desse músculo aqui peitoral no meio, né? Então, tá quase ali. A gente pode até descer um pouquinho, descer um pouquinho mais. Aí, beleza. Vou tirar um pouco do volume do deltóide medial, nessa parte de baixo, né? Que vai perdendo o volume. E quem passa por cima aqui é o deltóide posterior. Vamos forçadinha só nesse peitoral aqui de cima. Peitoral superior. Checar os volumes, né? Colocar um pouquinho mais de volume no peitoral. E beleza. Essa etapa tá interessante pra gente continuar o nosso modelo, ok? Nessa etapa, a gente vai ficar por aqui. Construímos aí durante a aula toda a estrutura do torso masculino. Primeira aula tivemos a blocagem. Fizemos todo o landmark com base na base mesh. Agora a gente colocou volumes e estruturou melhor o nosso modelo. Beleza? Bom, treinem o software de vocês. Faça mais que uma vez se necessário. Nunca é demais. Vários estudos sempre interessantes. Estudos e variações de anatomia. A gente também vai ver isso. Mas você fazer um cara um pouco mais magro. Um cara bem fortão. Essas variações são interessantes pra estudo. Até mesmo pra portfólio. Beleza? Então, fiquem ligados e treinem bastante. Até a próxima aula. Valeu! Tchau! 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 Tchau!